Só um salve em família, cola com o nóis, estamos hoje aqui pra trazer mais um react Dessa vez aí o react do som do MC Marques, vulga FK, Kauê, Kai Black, MC Caveirinha, tá ligado? Eu peço paz, bora reagir a mais um som aí pedrada que vocês pediram muito aí Vem com a produção do Alwen, juntamente com o Iocami Bora ver como é que tá esse trabalho e esse você já sabe, eu sempre falo pra vocês Se você quiser divulgar no maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marcos Anjos Chama lá no e-mail marcosanjoscontato.com Fecha seu react, sua história, sua divulgação e tudo mais com a gente Demorou, já contamos com mais de um milhão de seguidores lá no Instagram Quase um milhão e meio aqui no YouTube Então, bora ver como é que tá esse trampo, cola com o nóis daquele jeitão aí Demorou que vocês pediu pra nós reagir a essa aí, cola com o nóis E rapaziada, eu queria pedir vocês pra fortalecer o meu projeto novo Que é o meu canal de notícias de Free Fire, que é o Meikilo Free Fire, beleza? É o primeiro link aqui na descrição, quem puder tá fortalecendo, se inscrevendo lá Me ajuda muito e fortalece demais mesmo no meu trampo, beleza? Esse canal é um projeto novo no qual eu trago notícias, igual eu trago aqui no canal Porém, lá diariamente de Free Fire pra você, então quem puder tá me ajudando Só fortalece mesmo de coração, agradece muito quem puder tá me ajudando aí Vou tá deixando o primeiro link na descrição aqui Quem puder tá se inscrevendo lá, muito obrigado, demorou? Vamos ver como é que tá o bagulho Ai, deu até um soco no microfone o bagulhinho Bora ver como é que tá a parada Que vocês pediram, hein, mano? Cê é louco Vamos ver se essa tá monstra Vamos ver como é que tá esse trampo Mais uma porta que fecha na minha cara Mais um trampo que eu tento e não consigo O meu tempo tá se acabando Muitas vezes me sinto perdido Eu olho pro céu e falo pra Deus Que na favela é lugar de paz Que eu também mereço ser feliz Que todo mundo é igual Eu sei que eu não tenho preço de ouro Mas muitas vezes me sinto humilhado Olho pro lado e só vejo tijolo E uma parte pobre e abandonado Ai, 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 ô Eu peço paz Ai, 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 ô Eu peço paz Tudo mudou Quero carro importado No meio das tabelas corrente de ouro No pescoço das velhas Cartão sem limite Pra mãe de família Criança na escola e não na correria Ai, 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 ô Eu peço paz Piste que nós tava duro Mas no porta-luva já tinha uma lote bocado Sempre ficar bebê do lado Porque nós é muito chave de enquadro Piste que nós tava duro Mas no porta-luva já tinha uma lote bocado Sempre ficar bebê do lado Porque nós é muito chave de enquadro E ela sabe que eu sou diferente lá da Tiradentes Que é minha quebrada E eu nunca vou me esquecer de onde foi que eu vim E hoje eu sou mais pra frente Diamante nos dentes do perré que eu sigo É dando risada E elas ligando pra mim Hoje o que pesa pra mim É ver minha mão ligada crescendo Uns tempos atrás não era assim Ai que eu cansei de ver minha mãe sofrendo O desespero bate na minha porta E foi cantando que eu encontrei solução E nesse filme nada é de festim Se alvejado cê não sai do chão Finge que nós tava duro Mas no porta-luva já tinha uma lote bocado Sempre ficar bebê do lado Porque nós é muito chave de enquadro Hoje o som da roneteira Avisa quebrada que o vulgo FK chegou Me emociona ver a favela Me olhando com amor Ai, 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 ô Eu peço pai Ai, beijando o som ficou bom, se você é louco Ai, 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 ô Eu peço pai Ei, mãe, lembra quando eu te falei, né? Quando eu era só o menor, alé Que cê não ia mais andar a pé Irmão, seus conselhos me trouxeram aqui Você que me ensinou a dividir E com um pouco já me fez sorrir E vai Você é meu herói sem capa Meu jogador preferido Fogo, meu melhor amigo É minha paz E a visão que eu peguei lá nos becos da Vila Hoje transforma em letra em cima da batida Os cria grita quando vê no palco os menor destruindo Enquanto o olho brilha Espero que lá de cima Alguém escute minhas rimas E que sinta o orgulho Que meus pais sentem daqui Ai, 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 ô Eu peço pai Até quando o tema vai manipulando Os impostos só vem aumentando E a taxa de mortalidade pela cor da pele só multiplicando Os de farda só vivem atuando O cheiro mata o bom samaritano Mas pra quem vai passar batido perante essa mídia que sopa chapando Eu peço paz Ver a favela sorrir Chama pra dormir Na telha não chove mais Eu vou atrás Depois de tudo que eu vivi Tudo que eu ouvi Pra provar que eu sou capaz E finge que nós tava duro Mas no porta-luvas já tinha um malote mocado Sempre com a bebê do lado Porque nós é muito chave de enquadro Finge que nós tava duro Mas no porta-luvas já tinha um malote mocado Sempre com a bebê do lado Porque nós é muito chave de enquadro Eu peço paz e proteção Que Deus olhe pelo meu coração Com fé e força eu ainda luto Com unhas e dentes pelo que é bom Quando eu andava um caminho estreito Eu muito novo não entendia nada Em um dia com papel e a caneta Eu dei sentido nas minhas palavras Daria um filme Uma negra e uma criança nos braços Sobrevivendo em meia capital Mas com fé é inabalável Rogando ao senhor pra livrar de todo mal Minha vitória é a esperança Inspira mostra que a gente é capaz Pela família, pela quebrada Eu só peço paz Ai, 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 ai Eu peço paz O bagulho ficou avançado Eu peço paz Avançado o bagulho Pode crer Pesado É isso Vamos comentar pra vocês aí o que a gente achou De eu peço paz Cola com nós Cê é louco família A vibe zona do som ficou monstruosa Curti demais a estética do mesmo Realmente Uma vibe bem puxada pro lado trap Funk, né Os artistas sendo a grande maioria A grande maioria não, né Uma divisão bem equilibrada Da questão de funk Juntamente com o trap Rimando numa base de trap Bem tranquila, tá ligado O que dá liberdade de você Literalmente pegar a entonação E a ideia toda que o cara quer passar na letra Curti demais a vibe do som Realmente muito bem feito Bem elaborado demais Acho que é um som que vai crescer muito E vai conseguir um conceito ainda maior Do que já tá na cena Nomes aí, né Dessa vez já pegando mais firme na parada O vulgo vai ficar saindo Numas músicas bravas também Tá ligado Cauê já tem um nome bem consolidado Max nem se fala Cai Black e Caveirinha E os dois irmãos da track Tá ligado A produção também ficou monstrua aí O Alain juntamente com o Yocami Mano, curti demais A vibe do som Eu acho que realmente é um som Que tem muito a crescer Demorou? Rapaziada Comenta aqui embaixo O que você achou do bagulho Se você gostou Se você curtiu Passa a sua visão aqui embaixo Eu quero saber o que você tem a dizer Demorou? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações O primeiro link na descrição Nada mais é do que o meu contato Pra divulgação Se você quiser fazer react Stories e coisa tipo Chama a gente lá no e-mail MarcosenseContato ArrobaGmail.com Fecha o seu react Seu trampo e tudo mais com a gente E alavanca o seu trabalho Daquele naipão Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Demorou? Chama lá no e-mail No site MarcosenseContato ArrobaGmail.com Ou Marcosense.com.br É nóis